Olha essas palavras aqui! Você sabe como se pronuncia cada uma delas? Tenta! 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 Vamos! Aprenda falando! Bem-vindo ao canal Aprenda Falando Inglês. Eu sou o Mickey e hoje eu vou explicar como pronuncia essas palavras. É bem simples. Bora! Vamos comigo! você já percebeu o que todas as palavras têm em comum? Tem duas coisas. Vou te ajudar. Elas são substantivos e elas terminam com ty. E hoje a gente vai aprender como pronunciar substantivos que terminam em ty. Porque todas são pronunciadas da mesma maneira. Em português, essas palavras muitas vezes se criam com DADE no final, o sufixo DADE. Então, CIDADE. REALITY, REALIDADE. E a palavra REALIDADE, por exemplo, tem cinco sílabas. RE-A-LI-DA-DI. Qual é a sílaba mais forte? Você consegue ouvir? RE-A-LI-DA-DI. Não é RE-A-LI-DA-DI. Não é RE-A-LI-DA-DI. Não é RE-A-LI-DA-DI. É RE-A-LI-DA-DI, a quarta. E a gente tem que fazer essa mesma coisa no inglês. A gente tem que olhar as sílabas. Então, a regra é simples. É sempre a terceira sílaba do fim. A terceira sílaba do fim. Por exemplo, com a palavra RE-A-LI-DA-DI, temos quantas sílabas? Tenta. RE-A-LI-DA-DI. Quatro. E qual é a mais pronunciada? A terceira do fim. Que é essa? RE-A-LI-DA-DI. Não é RE-A-LI-DA-DI. Nem é RE-A-LI-DA-DI. E nem é RE-A-LI-DA-DI. A penúltima sílaba que é pronunciada. Tá. Em inglês, a terceira do fim. Vamos ver. Tenta você primeiro, se você consegue. Qual é a terceira do fim? A penúltima terceira do fim. Anxiety. 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 Quatro sílabas. Anxiety. E essa? A-POR-TÜ-NE-TI. TESSIRRO do fim! To. A-POR-TÜ-NE-TI. A-POR-TÜ-NE-TI. OPPOR-TÜ-NE-TI. A-POR-TÜ-NE-TI. E essa? Tenta você? RE-SPON-SI-BI-LI-TI. CÉ. sílabas, a terceira do fim, é qual? E, obviamente, se a gente tem só duas sílabas, vai ser a primeira sílaba que é pronunciada. Como em... Obrigado por assistirem. Uma regra bem simples, bem útil, bem importante. Eu olhei as quatro mil palavras mais usadas da língua inglesa, tem uma lista disso na internet, e eu olhei todos os substantivos com TY nessas quatro mil palavras, que são uns cinquenta palavras. E só tem uma exceção dessa regra, uma só, que é difficulty. 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 Quatro sílabas. Normalmente seria a terceira do fim, difficulty, mas não é isso. Não é difficulty, é difficulty. Então, é a quarta do fim. É a única exceção que eu vi nas primeiras quatro mil palavras mais usadas da língua inglesa. nos meus vídeos, vocês aprendem falando, vocês não aprendem pouco ouvindo alguém falando, vocês falam e assim vocês aprendem e lembram para sempre essa regra, por exemplo. Então, justamente essa lista das quatro mil, das quatro mil palavras mais usadas, eu usei para fazer uma lista aqui para vocês testarem essa nova regra que vocês aprenderam e pronunciar cada uma dessas palavras. A lista vai seguir e o vídeo vai estar finito. Me dá um like e a gente se vê em breve. Tchau! Gente, me desculpe, mas eu não posso terminar o vídeo desse jeito. Sim, vocês agora sabem qual sílaba que se pronuncia nessas palavras, que é a terceira do fim, né? Mas, a coisa dos vocais é uma coisa que eu não expliquei muito certinho. Por exemplo, a palavra variedade em português, em inglês ela é variety ou variety, esse i na sílaba enfatizada. Como é o i? É variety ou variety? E é facility ou facility? Então, para que vocês possam fazer o dever de casa logo, eu indico o aplicativo Formul, sobre o qual eu já fiz um vídeo, o link está aqui na tela e com ele vocês podem ouvir todas as palavras pronunciadas por falantes nativos e eu vou fazer mais um vídeo sobre essas 45 palavras que estão aqui na tela, onde eu vou pronunciar todas elas. E eu vou dar dicas muito básicas, mas muito importantes, sobre a pronúncia das vogais. A gente fala sobre o som curto e o som longo das vogais. Isso eu vou explicar e, como eu falei, pronunciar todas as palavras para que vocês possam repetir junto comigo de um jeito correto. Ok, gente? Valeu e até a próxima!